Galera, vamos aqui para mais uma questão do Obimap? Então vem pra cá, ó! A questão diz o seguinte, admitam que sejam válidas ambas as seguintes sentenças. Pinóquio sempre mente. Pinóquio diz, todos os meus chapéus são verdes. Podemos concluir dessas duas sentenças que... Pessoal, aqui tá falando o seguinte, ó, que Pinóquio sempre mente. Isso aqui é uma afirmação, beleza? Então a gente pode dizer que isso aqui é verdadeiro. Agora ele fala aqui também, ó, Pinóquio diz, todos os meus chapéus são verdes. Como o Pinóquio mente, isso aqui nós temos que negar, né, pessoal? Porque Pinóquio é mentiroso. Então nós temos que negar isso aqui, né, para tornar isso aqui verdadeiro. Tudo bem? Então como é que a gente nega aqui esta sentença? Observe que nós temos aqui o que nós chamamos de quantificador, né, de generalização. Ou seja, o todos. A negação do todo é o existe. Agora não é um existe pura e simplesmente. É o existe pelo menos um. Se existe, existe pelo menos um. Então, de antemão, nós já podemos negar esse todos. Como existe pelo menos um. Ok? E negamos o resto, né? Existe pelo menos um, dois meus chapéus que não é verde. Tudo bem? Agora, diante dessa negação aqui, nós podemos analisar a nossa questão. Onde a gente pode analisar aqui? Presta atenção, ó. Fala aqui, ó. Pinóquio tem pelo menos um chapéu? Tem, né, pessoal? Pinóquio tem pelo menos um chapéu. Ok? E que, por sinal, não é verde. Ok? Pinóquio tem apenas um chapéu verde? Não, né, pessoal? Pinóquio tem chapéus? Pinóquio não tem chapéus? Pinóquio tem, porque tem pelo menos um, né, que não é verde. Pinóquio tem pelo menos um chapéu verde? Não, né, pessoal? Que não é verde. Pinóquio não tem chapéus verdes? Não, né, pessoal? Existe pelo menos um que não é verde. Então, para nós aqui, a resposta é Pinóquio tem pelo menos um chapéu. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí e até a próxima!